Senhora, não, deputado Veras, não há nenhuma obstrução aqui, pelo contrário, eu venho para construir acordos, construir pontes, acho que justamente essa é a ideia e justamente tomo o microfone da comissão para utilizar o tempo de lida para a gente formalizar o acordo que o próprio autor do requerimento, o deputado Rogério Correia, já pessoa absolutamente razoável. Eu acho que essa é a grande beleza deste parlamento, deputado Rogério, deputado Sanderson, constrói, a gente sentou, da mesma maneira que o governo fez ontem com o crédito suplementar, sentou, resolveu com a oposição, aprovou, vamos fazer a mesma coisa aqui hoje, junta, senta, conversa, vamos fazer uma audiência junta, então, só para formalizar aqui nos anais da casa o acordo, a gente junta a audiência do ministro Sérgio Moro com a da CCJ, transforma a convocação em convite e está tudo certo, correto, deputado Rogério Correia? Então, não tem problema nenhum, é isso. Pessoal, tudo bem? Eu tenho visto muitas críticas ao governo Bolsonaro pela articulação que foi feita para aprovação do crédito suplementar, o famoso PLN4. Para dar uma resumida na história, o presidente da república pediu crédito suplementar, porque sem o crédito suplementar ele teria de dar calote ou cometer crime de responsabilidade, é isso, cometendo crime de responsabilidade, abre margem para a gente discutir o impeachment, e impeachment é a última coisa que a gente quer, porque paralisa o país, que o congresso só pensa em derrubar o presidente, o presidente só pensa em se manter no poder. Então, não queremos ter esse tipo de discussão, não queremos ter esse tipo de atraso, não há razão para fazer isso mesmo, porque o crédito suplementar não é, o pedido de crédito suplementar não é culpa do Bolsonaro, estava já previsto no orçamento aprovado na legislatura passada, mas enfim, o foco desse vídeo, o acordo que foi feito com a oposição para aprovar por unanimidade, 450 votos, todos que votaram, aprovaram, votaram sim, em relação ao crédito suplementar. Gente, como vocês acham que o presidente da república tem condições de governar se ele não dialogar com aqueles que pensam diferente dele, com aqueles que têm discordância deles. Não é fácil, não é simples, sentar na cadeira de presidente da república e ter de lidar com 513 parlamentares, ainda mais no cenário partidário que a gente tem, em que você tem que lidar com diversas lideranças, porque não tem só 5 ou 6 partidos, você tem 20 partidos, 15 partidos com representação, e você precisa conciliar os interesses de cada um. E não tem nada de antirrepublicano nisso, falar, Ah, mas que acordo é esse que foi feito? Não tem que fazer acordo nenhum. Que negócio foi esse que foi feito? Não tem que fazer negócio nenhum. Viu? Vocês estão muito acostumados a entender acordo como uma coisa excusa, como uma coisa criminosa. O acordo que foi feito com o governo Bolsonaro, com a oposição, foi meramente de liberar dinheiro para a educação, de descontingenciar, o orçamento estava contingenciado para a educação. Não tem nada de antirrepublicano nisso. Ah, mas isso é tomar lá da... Pelo amor de Deus, gente, isso é uma concessão. Ah, mas o projeto se discute pelo mérito. Sim, se discute pelo mérito. E eu pergunto para você que está me assistindo, né? Esse foi um comentário que eu vi bastante. Ah, mas tinha que votar pelo mérito, não por negociação. Qual que era o mérito do PLN4? O orçamento. O crédito. Então justamente a concessão que o governo fez, foi de orçamento, do mérito. Ele alterou o mérito do projeto, para que fosse votado pela oposição, não tivesse obstrução. E é importantíssimo, fundamental. Se a gente atrasasse uma semana essa votação, que é o que aconteceria se o governo não tivesse articulado esse acordo, ia ficar sem INSS, ia ficar sem plano SAF, ia ficar sem Bolsa Família. Aí sim o pau ia comer. Aí sim o país ia pegar fogo. Então, parem com essa mentalidade de que o presidente da república, ele não é o CEO, ele não é o presidente de uma empresa que ele vai lá, ah, não gosto desse funcionário, vou demitir, esse funcionário no trabalho, vou demitir, esse funcionário no escolar de mim, vou demitir. O presidente da república não demite deputado. Na política você não escolhe com quem você conversa, você faz política com quem está na política. Quem escolheu quem está aqui no Congresso Nacional foi a população no ano passado. E a população inclui várias pessoas, milhões de pessoas que discordam dos nossos pontos de vista. E essas milhões de pessoas merecem ter seus pontos de vista escutados por meio dos seus representantes. E o presidente da república tem legitimidade para sentar através dos seus líderes aqui na Câmara e aqui no Senado, para negociar com a oposição ou mesmo para negociar com aqueles que não são base, mas são independentes, para escutar e adequar os projetos para aprovar e conseguir levar em frente. Isso é política, isso é feito em toda a democracia desenvolvida no mundo. Trump faz isso, senta com o Partido Democrata e tem os partidos, e tem os projetos bipartidários que são aprovados sem problema nenhum. Thatcher fazia isso, Churchill fazia isso, todos os grandes estadistas admirados pela direita faziam e fazem isso e não tem absolutamente nada de errado em fazer política. Portanto, parem de jogar pedra no momento em que o governo mais acerta. O governo nunca acertou tanto em relação de articulação política, é isso mesmo. Senta com a oposição, fala e aí, qual que é o problema de vocês com o nosso projeto? Vamos debater o mérito? Vamos debater o procedimento? Vocês discordam? Mas então vamos fazer um acordo para que a gente vote e vocês votem contra, mas vocês não obstruam, vocês deixem a gente votar? Isso é feito todos os dias aqui na Câmara dos Deputados, eu faço isso, lideranças do governo fazem isso, lideranças de todos os partidos fazem isso, para acordar o que vota, o que não vota, como vota, quem fala, por quanto tempo vai falar, tudo é acertado, é o diálogo, é a política, a gente não escolhe o interlocutor. Quem escolheu o meu interlocutor, quem escolheu os outros 512 deputados com quem eu tenho que conversar, foi justamente a população na eleição do ano passado. Não se demite deputado, não se manda embora deputado porque ele discorda de você. E não se fecha os olhos e os ouvidos para quem discorda de você, porque aí, primeiro, você não vai conseguir aprovar nada, vai tudo emperrar. E segundo, que isso é atitude de ditador. O presidente Jair Bolsonaro, por meio dos seus líderes, está agindo efetivamente como presidente da República, sentando com os líderes do Congresso Nacional, dialogando com os parlamentares independentes, dialogando com os parlamentares de oposição, para fazer com que as coisas andem. Isso chama-se governar. As pessoas têm uma falsa impressão, às vezes eu sinto, de que ser presidente da República é gostoso, de que ser presidente da República é tranquilo. Não, é só um cara lá que não tem despesa nenhuma, não tem dor de cabeça nenhuma, não precisa pagar boleto nenhum. É um cara que vai lá, acorda lá no Palácio da Alvorada, e tem um monte de segurança, um monte de mordão e tal. Ser presidente da República é um fardo gigantesco, é um peso gigantesco, que poucos, pouquíssimos, podem ter a capacidade, tem a disposição, tem a moral e tem a resiliência para conseguir levar. Isso independente de ideologia. Pouquíssimos têm as características, a capacidade necessária para aguentar a pressão de ser presidente da República. Não é nada gostoso. Eu, como deputado federal, já sinto uma baita impressão de vários setores, quando os projetos que eu estou relatando, dos projetos que eu estou defendendo, imagina o presidente da República que tem um milhão de vezes mais poder que um deputado federal. Então, parem de achar que é só ah não, o presidente acorda, fala ah, manda um projeto para o Congresso, ah, tem lá o partido do presidente que é o PSL, o PSL vota e aí está tudo certo, vai ser aprovado. Não é assim que se faz. Parem de criticar o governo no momento em que ele mais acerta. Quem joga a pedra está jogando contra. Quem joga a pedra está fortalecendo o discurso de esquerda. Quem joga a pedra está fortalecendo o discurso de nebulização da política. E quando a gente demoniza a política, gente decente não quer entrar na política. Porque aí todo mundo pensa, bom, tudo político é ladrão. Então eu não sou ladrão, eu não vou entrar na política. O que sobra? Efetivamente quem é ladrão. Porque quem é ladrão não liga se você chamar de ladrão. Então o cara vai continuar aqui sendo ladrão enquanto gente decente fica de fora porque a política é suja. Então, enquanto vocês mantiveram essa mentalidade de que o diálogo, de que a negociação, de que acordo é tudo escuso, é tudo legal, ah, Bolsonaro está pagando propina, Bolsonaro não pagou um centavo de propina. Bolsonaro não pagou nada, deputado nenhum. nenhum deputado colocou nada no bolso para votar o crédito suplementar. Votou porque fez um acordo republicano. E tem de ser feito um acordo republicano para provar reforma previdenciária, para provar reforma tributária, para provar reforma política, reforma do pacto federativo, todas as reformas. Isso chama-se política. E se você nega fazer política, meu filho, só sobrou para você dar um golpe de Estado.